E as polêmicas com o time do PSG não param. Mbappé estaria de saída do PSG? Depois da última partida contra o Montpellier por 5x0, o Mbappé trocou farpas com o técnico e não queria sair da partida. Será que o Mbappé realmente quer sair do PSG? É o que a gente vai conferir no vídeo de hoje. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Então, bora para o vídeo! O PSG goleou o Montpellier por 5x0 neste sábado. Se isolou ainda mais na liderança da Ligue 1. Os gols da partida foram marcados por Sarabia, Mbappé, Kuzawa, Di Maria e Congré. Um gol marcado contra. Porém, as discussões envolvendo o técnico Thomas Tuchel e o camisa 7 parisiense foi um dos assuntos mais comentados após a partida. Após a substituição, o Mbappé não escondeu a sua irritação ao deixar o gramado na vitória do PSG. E o técnico também não deixou para lá. Acabou comentando também após a polêmica. Não jogamos tênis, jogamos futebol e todos devem ser respeitados. Antes da gente continuar, já queria pedir para vocês comentarem nesse vídeo e deixar a sua opinião sobre o caso, porque é muito importante a participação de vocês. E não esquece de comentar também se vocês acham que o Mbappé realmente pode deixar o PSG sim ou não. O Mbappé foi substituído aos 23 minutos do segundo tempo e não gostou nada de deixar o campo. Enquanto caminhava em direção ao banco de reservas, o atacante francês se desentendeu com Thomas Tuchel, causando muita polêmica. A discussão repercutiu na entrevista coletiva do técnico que disparou contra o atleta. Eu sou técnico, eu que decido quem entra e quem sai. Mbappé é muito inteligente. Ele sabe o que está fazendo. Ele não gosta de sair. Na verdade, ninguém gosta de ser substituído. Essas não são boas imagens. Mas não somos o único clube que tem que lidar com esse tipo de coisa. E ainda concluiu o treinador. Não é bom, porque abre espaço para assuntos que vão contra o bom ambiente que vive a equipe. É muito ruim. Não estou com raiva. Não estou triste. Porque isso é desnecessário. Eu expliquei para ele por que fiz. Eu sempre tomei as decisões técnicas. Não jogamos tênis, jogamos futebol e temos que respeitar a todos. Concluiu Thomas Tuchel. Ele quis dizer que o Mbappé deveria respeitar a decisão dele de colocar o Cavani. E claro, respeitar também o seu colega de profissão, o Edson Cavani. E o que chamou muita atenção da mídia é que o atleta, depois de todo esse acontecido, não veio a público pedir desculpas. Então, isso foi um engate perfeito para que a imprensa colocasse o Mbappé fora do PSG. Eles acham que esse é o real motivo para que ele queira sair do PSG. Causando polêmica, não pedir desculpas e acabar desgastando o ambiente até que ele possa se livrar de uma vez por todas da equipe parisiense. Já deixando a minha opinião para vocês, eu acho que o técnico está coberto de razão. A partir do momento que ele acha que ele deve substituir um jogador, o jogador não deve retribuir dessa forma. Queria perguntar também a opinião de vocês. Comenta aí. Mas, sinceramente, eu acho que isso não é o caso. Acho que ele não vai sair do PSG e eu tenho total certeza de que esse PSG vai dar muito trabalho no decorrer das competições que estiver jogando. Inclusive, na Liga dos Campeões. Posso ser que não vença, mas eu acho que vai dar muito trabalho. Enfim, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Comenta aqui a tua opinião, como eu perguntei para vocês. É muito importante a participação de todos. Não esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E, claro, se porventura o Mbappé saísse do PSG, qual time vocês queriam vê-lo jogando? Comenta para mim aí também, que é muito importante. Beleza? Então não despeço com um forte abraço. Até a próxima. Fiquem com Deus e tchau!